Senta, 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 piranha, senta a mulher Senta, 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 piranha, senta a mulher Gata o cabelito, senta, senta, senta a mulher Vai, vai, vai Fete com força, é que é o moleque faixa preta Fete com força, é que é o moleque faixa preta Vai socando na buceta, solta na minha buceta Solta na minha buceta, tem o moleque faixa preta No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Vai, vai Fete com força, boca do canota, buceta te deixa cheio de tesão Fica de quadro empina a bunda, olha pra trás e manda Olha pra trás e manda Vai, vai Fico louco Fico louco Senta, 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 piranha, senta a mulher Fica de quadro empina a bunda, senta, 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 piranha, senta a mulher Gata o cabelito, senta, 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 senta a mulher Vai, vai Fico louco Fete com força, é que é o moleque faixa preta Vai, fete com força, é que é o moleque faixa preta Vai socando na buceta Solta na minha buceta Solta na minha buceta Até o moleque faixa preta E o pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Vai, vai, triculo Boca do canota, bucita, te deixa cheio de tesão Fica de quadro, empina a bunda Olha pra trás e manda Vai, vai, triculo Triculo